Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 14 de março de 2016. Confira alguns destaques do Notícias de Caxias, segunda edição de Logo Mais. Estudantes reivindicam melhorias em escola da rede pública estadual de ensino. Procissão do Fogaré altera a participação de praticantes de modalidade esportiva. Procon realiza semana de prevenção e combate ao superendividamento. No dia 8 e 9 fizemos um cadastro desses consumidores que desejam fazer essa renegociação de débito junto ao comércio local. Atlético Social se consagra campeão do quinto torneio Augusto Garrido de Futebol. É daqui a pouco no Notícias de Caxias, segunda edição, que começa às seis e meia da noite, na TV Sinal Verde. A gente se vê.